Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, eu vim fazer um vídeo bem rapidão aqui na frente do espelho pra mostrar o meu cabelo depois de um mês que eu cortei. Eu fiz aquele vídeo, né, quando eu cortei o cabelo, prometi que um mês depois eu ia relatar pra gente fazer uma comparação aí. Então, na edição desse vídeo eu vou tentar colocar uma foto de um mês lá atrás, quando eu cortei o cabelo, e uma foto de hoje com essa roupa aqui pra gente ver aí, fazer uma comparação. Então, muita gente me pergunta quanto que o meu cabelo cresceu. O meu cabelo cresceu 2,5 cm, quase ali 2,5 cm. Ele tá aqui na cintura de novo, tá? Mas o meu foco mesmo não é o crescimento, né, como eu já falei em alguns vídeos atrás. O meu foco é a queda, porque eu sempre tive queda de cabelo, queda muito acentuada. Quando eu comecei a usar o Cut Horse, eu queria acabar com a queda, porque eu realmente achei que eu teria que cortar o cabelo de tanto que caía. E aí, graças a Deus, graças ao Cut Horse, consegui acabar com a minha queda. Muita gente pede pra eu falar sobre o Cut Horse, tá? O Cut Horse, ele é um shampoo e um condicionador de uso humano, apesar que tem um cavalinho desenhado ali, né? Ele é de uso humano. O meu cabelo tá bem cheão, assim, adoro quando ele tá assim. Ele não vai fazer milagre, tanto pra queda quanto pra crescimento, tá? Tranquilo. É um tratamento, é um shampoo e um condicionador. Deve ser usado, né, o shampoo e o condicionador em todas as lavagens. Só que assim, não esperem um milagre, um crescimento todo, em uma semana, em um mês, pra ficar com o cabelão, um negócio enorme. Não é assim. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu faço meses que eu tô usando o Cut Horse, então tem que ter paciência. Vai rolar, vai acontecer, mas não vai ser do dia pra noite. E eu repito, se não tivesse crescido nada, eu estaria feliz da vida, porque eu não tenho mais queda, então hoje eu consigo usar o meu cabelo, assim, solto, né, como tá agora, e não fica fios, assim, pela roupa como ficava antes. Então, antes eu ficava um pouco constrangida com isso. Então, o vídeo era esse, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.